Para o vice-presidente, para a presidência da Câmara Municipal, o vereador Henrique Salles, eu vou ao convivimento de todos os advogados. Caro presidente Antônio Bernardo, eu vou ao convivimento de todos os vereadores. Ao nosso sempre-reinador, deputado Adriano Jouro, aos jornalistas e repórter, colaboradores, donários e barros, aos nossos companheiros do Loura da Itúbe, quero parabenizar o autor donado pela iniciativa da Câmara Municipal. Donado, isso nos dá uma esperança. Não do governo esperado, mas do governo esperançado. Onde a gente ouve os queixumes da população e com toda certeza ser apreciado pela Câmara, pelos nossos vereadores. Tem um projeto de alargar a boa vida de Anópolis. E há um projeto também de que o monotrilho tira da favela, da comunidade de Guilherme do Dente, um terço dos seus moradores. Eu queria saber de vocês, da Câmara, dos vereadores, aonde será colocada esta população que sairá da comunidade de Guilherme do Dente. A Prefeitura aprovou a construção de 3 mil apartamentos na Avenida Francisco Mesquita, aonde até o quadro do andar não terá garagens. Aonde esses moradores, qual é a previsão desses moradores em colocar os seus possíveis automóveis. A minha intenção também, de ser construído no Centro Educacional Arthur Werner Hatch, um centro. E não se fala mais nisso. Outra questão que eu lembro, a Prefeitura doou para o metrô uma área dentro do Centro Educacional Arthur Werner Hatch, para construção de piscinão. Não se fala mais nisso. E a grande enxerga, nesta época de dezembro, principalmente na época das chuvas, um forte alargamento na Avenida Anhangueiro. Seria de sua importância a construção desse piscinão dentro do Centro Educacional Arthur Werner Hatch. E por último, eu queria registrar e queria o apoio dos novos vereadores para a criação. A vereadora Interessal está com esta iniciativa de criar, através da Secretaria da Educação, o hino da Vila Prudente e, consequentemente, a bandeira da Vila Prudente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Agora, depois... Obrigada.